Se liga no mundo do samba chegou Raul Machado Amulete Voltamos com a terceira parte do nosso programa no mundo do samba Recebendo hoje a Escola de Samba Império de Casa Verde São muitas perguntas, eu estou tentando aqui selecionar aqui algumas para os nossos convidados João Sales Neto, João Pessoa Paraíba, ele é imperiano de coração Faço questão depois de apresentar, passar o contato O que esse menino divulga do Império de Casa Verde Quando eu avisei ele no site que teria Império aqui Ele disse que ia colar um adesivo no computador Para não perder, para ficar ligado e divulgar a presença da escola aqui E ele pergunta o seguinte Com essa nova diretoria e com esse enredo sobre ótica A Império pretende mudar o seu estilo de fazer carnaval? João Sales Neto Em primeiro lugar agradecer o carinho aí do João Todo o povo da Paraíba aí Imperiano tem no Brasil inteiro A gente fica muito contente com o carinho Porque a Império, a quadra fica ali na Engenheiro Caetano Álvares Mas a Império fica no coração de cada imperiano aí pelo Brasil O Celsinho vai falar aqui um pouquinho sobre as mudanças aí Do carnaval para o ano de 2012 Quando você passa o microfone para ele, a Silvana também Quero agradecer a disposição dessa galerinha que está aí A Império de Cara Nova Fogo neles! Silvana, obrigado pela participação É isso aí, é importante que a comunidade Tanto aqui de São Paulo, de outros estados aí Compartilhe com a gente E dar mais motivação para a gente brilhar no carnaval O nosso carnaval vem cheio de surpresa Muita novidade Carros em movimentos Vai vir muita surpresa para vocês aí Muita gente A nossa comunidade toda em peso Cantando, dançando Muita novidade Não é, Eduardo? Percebeu, né, Raul? Que ele está escondendo o ouro aí Ele não quer abrir o jogo O Silva estava coçando a cabeça aqui Eu já estou aqui desesperado Império de Cara Nova Eu fico alucinado Carros gigantes com movimentos e efeitos A gente sempre espera O que eu quero saber de vocês é como é que foi Que a Império é uma escola que foi campeã em 2005 Bicampeã em 2006 Sempre disputando o título Nos últimos carnavais A escola não conseguiu um desempenho Como nós sabemos que a Império é capaz Como está sendo esse trabalho de motivar os componentes Para a escola voltar a brigar pelo título Como sempre era, né? Só emendando a tua pergunta Complementar com o seguinte O que é que vem de novidade em alegoria? Que eu fiquei sabendo que vem muita coisa de novidade em alegoria aí Vamos falar as duas coisas A motivação de motivar os componentes A trabalhar a autoestima Porque a Império ficou em uma posição que não está acostumada a ficar E já está mostrando que vai brigar pelo título Com o casal Com esse trabalho de promover eventos Como é que está sendo esse trabalho? É Raul Aconteceram alguns acidentes de percurso aí Mas é passado A água que já passou debaixo da ponte Não volta mais Vamos trabalhar daqui pra frente E muitas inovações Agora eu não posso Fiquei aqui constrangido Porque a harmonia Além de ser guardião da disciplina Também é guardião dos segredos, né? Se o senhor der uma olhada ali pra mim Tipo, não vamos falar Então A gente está motivando aí a escola Eu vou passar duas novidades Os internautas aí Amanhã Amanhã, sexta-feira A partir das nove horas Nós iremos abrir as portas da quadra Pra uma empresa de IRH Que vai contratar quatrocentos Nove horas da manhã Nove horas da manhã Nove horas da manhã Quatrocentas vagas pra atendente de telemart Registrado Com todos os benefícios aí Tudo certinho Quem tiver desempregado aí É uma oportunidade Então quem está em São Paulo Quem está vendo edição ao vivo Amanhã Quadro da Império de Casa Verde Engenheiro Caetano Alvarez O número eu não lembro Mas tem no site Dois mil e quarenta e dois Dois mil e quarenta e dois Amanhã nove da manhã Corre pra lá Só comparecer lá Boa sorte aos candidatos Todo mundo empregado Feliz E na avenida aí com a Império O Joãozinho vai passar também Uma novidade em primeira mão Até porque já virou uma tradição As novidades aqui no seu programa Né, Raul? O Joãozinho vai passar uma novidade Também da Império de Casa Verde Fala aí, João É, como é de praxe Na verdade, né Hoje a gente também Acaba representando A Associação de Mestre Sala e Porta Bandeira Do Estado de São Paulo E a novidade é que dia 6 de novembro A partir das 14 horas Nós vamos fazer a formatura de encerramento Da Associação de Mestre Sala e Porta Bandeira E para o ano de 2012 A Império de Casa Verde Tá abrindo as portas Pra todos os alunos Pra todos vocês Alunos de Batatais Bragança Paulista Campinas Baixada Santista Grande São Paulo Então temos Império de Casa Verde Pro Carnaval de 2012 Uma das novidades Ô Raul Vamos fazer o seguinte Joãozinho Entrega o microfone pro Raul Vem cá, meu irmão Ele já tava tremendo Você vai Ele já tava tremendo Agora que ele vai tremer O Johnny Faz uma coisa Não trava não, hein Faz uma coisa Faz favor Abaixa com a câmera Vem aqui, olha O salto do sapato do garoto Dá só uma olhada nisso, olha Fecha Fecha, Maito Fecha Esse daí é isso É dinamista, Domingo Olha isso Brincadeira Ô, João Eu tô me vendo no É nota É nota Tô me vendo ali, ó Tá na hora de pedir um patrocínio, hein Depois desse sapato Mas esse aí é espacial, né Esse é espacial, esse aí É salto alto só no sapato mesmo Porque é um rapaz muito humilde Rapaz muito gente boa Ele tem um design meio espacial O Du pode falar sobre esse negócio de design É meio espacial Totalmente espacial Copacabana Copacabana em azul e branco É o calçadão É outra pegada Olha o que que eu fui arrumar, tá vendo Esse rapaz é importado Olha onde é que foi parar a conversa Enquanto a gente vai preparar aqui Porque, Silva Eu tenho Eu não sou eu, tá Mas tem várias reclamações aqui De internautas Muito chateados Aquela parte que eu gosto É, dizendo que tá faltando alguma coisa no programa Tem Carlos Júnior, tem diretoria Mas tá faltando alguma coisa Tá faltando Mas é lógico que eu pego de casa verde Aqui, aqui, aqui Já tô, já tô Pode ficar com ele Não, vamos fazer diferente Pode ficar com ele Já tô, tô aqui na reserva A câmera pode ficar com ele Isso Pode ficar com ele a câmera O que estava faltando chegou Vem pra cá Vem pra cá Olha só, Raul Olha só, Raul Vou fazer assim, olha Seu nome? Domênica Domênica Quanto você tem de altura, Domênica? 1,65 Rapaz, 1,65 Mas olha o tamanho do salto 1,65 Mais alto do que eu Tem 1,70 O que que tá acontecendo aqui? Caramba Tem 10 Quanto tem de salto aí? É 15 Tá explicado 15 Nossa Tudo bem? Tudo bem Seu nome? Caroline Caroline Tudo bem? Tudo bem Que olho, hein? Deixa eu ver uma coisa Caramba Silva vai apanhar Você não sabe se ele é comprometido ou não Só uma coisa Quanto tempo na escola? 6 anos 6 anos Acabei de chegar Oh, mudou, hein? Nova direção, hein? Maravilha A internautora Nova diretoria Agir 1 ano 1 ano Agora é o seguinte, olha Enquanto Enquanto vocês Vão se deleitando com essa maravilha Que aliás Vem, 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 vem do chão Vem, vem, vem do chão Eu vou sair daqui Mostram as meninas Do chão pra cabeça Do pé pra cabeça Faz a festa, Raul Agora é com você Vambora Olha, enquanto a gente prepara a aula musical E daqui a pouquinho Como é que tá a produção E bop, tá bom aí? Segura mais um pouquinho então Quanto a ver Enquanto elas vão se preparar aqui Com o Carlos Júnior Nessa semana aconteceu A festa de lançamento de enredo Da escola de samba Vai Vai Na quadra da escola Uma grande festa Presença de toda a comunidade Imprensa Várias celebridades E o programa do mundo do samba Acompanhou esse evento E nós vamos mostrar agora Pra você Tá no ponto aí, Fernando? Então vamos acompanhar Como foi a festa de lançamento De enredo Da Vai Vai E daqui a pouquinho A gente volta com As tigresas Do Império de Casa Verde A gente volta já Programa do mundo do samba Aqui na festa da Vai Vai Uma belíssima festa De lançamento Do enredo Para o carnaval de 2012 Ao lado do presidente Neguitão Antes de mais nada Parabéns Pela belíssima festa E eu gostaria que você Falasse pra gente Exatamente desse enredo 2012 Mulheres que brilham Vamos buscar esse brilho Como é? Com certeza Boas noites A todos Do mundo do samba E o enredo Mulheres que brilham No carnaval de 2012 Na verdade Partiu De uma pesquisa Que foi feita Através Do nosso carnavalês Alexandre Lousada Que a gente queria Na verdade Repetir o sucesso Que foi A homenagem Ao maestro João Carlos Martins A gente queria Homenagear mais uma pessoa Esse ano Encontramos Na forma De homenagear As mulheres Contando O desenvolvimento A evolução E a força Da mulher No desenvolvimento Do nosso país Hoje a mulher Ela está Na mesa E está Nas decisões De todo O continente A presidência A presidência Da república Nas grandes diretorias Das empresas Em tudo quanto é lugar E também A gente vai também Falar da mulher Que é a dona de casa A mãe A mulher Que brilha Dentro dos nossos lares A mulher Que é A matriarca De tudo isso Então É uma homenagem A mulher brasileira Uma grande homenagem Que a gente vai prestar A mulher no Brasil Afinal de contas Todos nós Temos uma mulher Junto com a gente Eu não diria Que por trás Mas junto com a gente Buscando sempre O nosso sucesso E eu lhe diria O seguinte Falando em sucesso Que a gente está Sempre buscando Como essa busca Do bicampeonato Com a mulher brasileira A mulher que brilha É Vai ser Um desafio Para nós Faz tempo Que no carnaval De São Paulo Não surge um bicampeão Então A vai vai Quebrar esse tabu A gente vem Com um desfile Aqui vai ser um desfile Um divisor de águas A gente conta Com o patrocínio De uma das maiores Empresas brasileiras Que é a Bombril Então Esse fator É O patrocínio Da Bombril E com a vai vai Que é O que a gente sabe Fazer melhor Que é o carnaval A gente acredita Que não vai dar outro É bicampeonato Na cabeça É isso aí No mundo do samba Vai vai Carnaval 2012 12 mulheres que brilham Doa A quem doer Nós queremos agradecer A toda a diretoria Da vai vai Agradecer A toda a rapaziada Da vai vai Agradecer especialmente A assessoria de imprensa Ao Malufinho Renato Maluf E mostrar aqui Olha Essa é a camisa Da vai vai Em Rio Do 2012 Mulheres que brilham O Malufinho Disse que é o seguinte Ele vai estar mandando Cinco camisas Pra gente sortear Pros nossos internautas Então você Que é apaixonado Pela vai vai Já sabe né Entra no site E veja como é que você faz Pra ganhar a camisa Do carnaval 2012 Dar vai vai Malufinho Beijo no teu coração Irmão Bole 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 Valeu, Alexandre Furtado, nosso presidente Minha caçula, minha caçula Dá um show na passarela Vem, canta a tela e faz o mundo te aplaudir E pra quem diz que o samba não Fute picô, só tem raíla Olha aí Canta Casa Verde, Casa Verde Um reduto de artista Poeta Sanguista Derramando toda arte Vai meu tigre, a hora é essa Assim que a sirene tocar, és o dono da fé Vem, tigre guerreiro, vai a luta Mostra as garras na avenida Esbanjando o alto astral Oba! De azul e branco Sou império Mais um fruto da raiz Dando show no carnaval Amanheceu, se Deus é por nós, quem será contra nós? Amanheceu, desperta amor É novo dia E com salve meu império Nesse sagrado paraíso da alegria Amanheceu, amanheceu Desperta amor Desperta amor É novo dia E com salve meu império Nesse sagrado paraíso da alegria Deslavando, deslavando o continente Voando numa nave espacial Vejo o fim do então primeiro mundo O medo do futuro é universal É nova era O ser humano se transforma em munição Se liga no mundo do samba chegou É o machado Amuleto